Música Deixa eu contar do Romeu Uma viga minha do Brasil Um dia anterior o Romeu sumiu Aí eu falei pra ela, fica fria que ele volta Aí tá, ele voltou Aí dia seguinte o Romeu sumiu Fugiu, fugiu não, acho que ele saiu pra dar uma volta Se perdeu, cataram ele Aí ela, cadê o Romeu, cadê o Romeu, cadê o Romeu Aí ela foi comer, foi comer coco Aí ela quebrou o dente Aí ela ficou desesperada Por que que eu fui comer o coco, agora quebrou o meu dente Tereza, o que que eu faço com o dente Aí, e o Romeu, cadê o Romeu, roubaram o meu Romeu O Romeu é o cachorro Eu imaginei Mas eu não perguntei nada Tereza, cadê o Romeu, roubaram Eu juro que eu escutei ele latindo Ele tava chorando Eu sei que roubaram ele Aconteceu outra coisa, mas agora eu não lembro Mas eu ri tanto com ela Mas tanto com ela Ela, o Romeu e o coco e o dente Ela disse, mas por que que eu fui comer coco? Nossa senhora Esse aí foi pego ali O radar pegou ele Eu tô 90 Ele tá quanto? Ele tá 180 Doido Tá registrado aqui, rapaz Nossa, oi Sumiu, Rosa Oi E eu tava, eu tava, eu tava 90, hein Naquela hora Puta, que pariu Eu não posso falar nada Porque eu também corri assim Era doida Eu era igual a ele Corri igual uma doida Eu acho que é uma nela Ai, mas eu ri tanto com ela E ela, ai, o Romeu O Romeu sumiu Será que estão cuidando dele? Ela tem um filho, Rosa, aqui O Johnny Nossa, é um amor de menino Educado, sabe Não conversa Agora, ela falou pra mim Que ele começou a conversar Depois que ele fez amizade comigo Que ele se abriu mais Ele conversa mais Ele era muito, muito calado Já tem 16 anos Muito tímido, né Então disse que agora ele tá se abrindo mais Porque eu falo uma besteira Vascada Então ele tá se abrindo mais E ele é um menino que Nossa Senhora Muito bonzinho Muito bonzinho mesmo Não fala nada na escola Se pessoa briga, encrenca com ele Porque ele não faz nada E finge que não é com ele, sabe Nossa, um amor de pessoa E agora Mas tem que esperar Essa câmera não tá funcionando Ele é muito bonzinho Não reclama de nada Se tem, tem Se não tem, não tem Sabe Uma criança Nossa Senhora Que Deus abençoe ele E daí ele fala Gozado A Tereza era minha amiga Agora ela entra aqui Cadê tua mãe? Falei, tá com ciúmes Ela entra aqui Nem conversa comigo Cadê tua mãe? Eu pergunto pra ele Ô, meu Deus, coitadinho Ai, ai Agora eu comecei A abrir hangout Porque daí dá pra Dá pra eu A mãe dele Todo mundo Essa saída aqui Não, mas não falou nada É Todo mundo Conta Todo mundo Conversa, né Ah, mas a história do Romeu e do Cop Vou te contar Tchau